Nega, ô nega, nem vem me perturbar Nem tenta pegar chave, tá na beira Nem a mãe que brincava, você quer problema Já faz um tempo que eu tô no mó perrengue Brigando dentro de casa com a nega véia Acendo o verde pra esbarecer a mente Esquecer os meus problemas que ela só perreca Ô nega, deixa de bombeira Nem vem me perturbar Vou sair pra rua, nem tenta pegar chave, tá na beira Nem minha mãe me brincava, você quer problema Ô nega, deixa de bombeira Nem vem me perturbar Vou sair pra rua, nem tenta pegar chave, tá na beira Nem minha mãe me brincava, você quer problema Alô parceiro, e aí cachorro, vem me buscar Se tá suado, tô nada Briguei com a minha mulher A F record, tá ligada Vamos se trombar Se troca aí Já toca o meu boqui no pé Cê tá ligado que nós dois é maluqueiro Avisa pra cunhada, sai um pouco do seu pé O nosso foco não é mulher, é dinheiro Sem desespero, sem desespero, então vamos brindar Pra quem conhece sabe que nós é artista A vida mansa chama atenção das bandida Eu te conheço e você é tranquilo Sempre dê atenção pra família Ô nega, deixa de bombeira Nem vem me perturbar Nem vem me perturbar Vou sair pra rua, nem tenta pegar chave, tá na beira Nem minha mãe me brincava, você quer problema DJ Will SP é do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então vem eu conhecer Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai ser mais força agora É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo